Tiro a máscara aqui, né, pra fazer o vídeo. Salve, rapa! Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Tô aqui no Capão, né? Pelas vozes aí que passarem aqui na rua, vocês vão saber que eu tô dentro do Capão. E vim aqui na loja aqui pra gente separar os pedidos, mas não é isso que eu resolvi comentar com vocês, né? Eu fiquei pensando muito esses dias, como que pode, né, mano? Como que o governo e como que as pessoas não tão cobrando a altura desse governo, ó. Olha só, como que o governo pode, nesse momento, nesse momento de pandemia, um momento urgente, tá ligado? Ele invisibilizar tantas pessoas importantes. Você vê o novo ministro da saúde, certo? O cara que tá no Ministério da Saúde hoje. Ninguém sabe nem o nome do cara, sabe por quê? Porque não é pra saber. É pra invisibilizar mesmo, é pro cara não fazer as lives que fazia antes, é pra não ter o destaque, né? Aí agora, com toda essa questão do Sérgio Moro, que inclusive, muita gente tá endeusando o Sérgio Moro, acorda pra vida, rapaz. Sérgio Moro é um tipo de cagueta, de verme, vacilão, que só pensa nele mesmo. É aquele cara SA, tá ligado? Não é limitada, é SA, mano. Sócios anônimos. Você nunca vai saber quem tá por trás do cara. Não se esqueça que o cara manipulou, que o cara fraudou, certo? Que o cara não aceitou provas que eram contundentes na época, que o cara soltou informações na mídia quando não era pra soltar. Assim como ele fez agora na saída do governo dele, rapaz. Fez a mesma coisa, tá ligado? Ah, porque eu não aguentava mais, porque eu não estou à venda. Se não estava à venda, por que que estava negociando os cargos, né? Se não estava à venda, por que que aceitou entrar num governo desse, que todo mundo sabe que é desruptura total, mano? Que é um governo de destruição do país, tá ligado? Então não vão pra grupo, não vão pra grupo. Parem de endeusar os outros, tá ligado? É muito endeusamento aí, mano. O povo gosta, né, de achar uns ídolos aí. Inclusive, quando a gente fala que quer aprender com vocês no canal, que a gente fala que a gente pode ser contestado, muita gente fica, não, mas ninguém é dono da verdade absoluta também, não. Nem os estados e os países são donos da verdade absoluta. Ó, você vê, por exemplo, o Davi está embalando o negócio enquanto eu estou falando, fazendo barulho. Ele não pode parar, né? Chato da porra, mano. É que ele gosta de aparecer no vídeo, rapaz. Então eu vou mostrar ele, ó. Aqui, ó. Pronto. Tá bom agora? Você me deixa gravar o vídeo? Tá bom. Eu vou ficar tipo o Cascão, cara. Porque o cara falou, o Ferraz andou tanto Cascão que tá... Já tá chato que nem ele, tá ligado? Então, rapaz. Eu tava pensando nessa coisa dos países porque, ó. Duas vezes a lei dos Estados Unidos foi mudada em termos de patente, certo? As patentes foram mudadas duas vezes. Pra quê? Pra privilegiar a Disney. Porque a Disney ia perder, tá ligado, o registro da marca lá. Na verdade, o registro da marca não se perde, né? Se perde o tempo que entra... Como é o nome daquela palavra, Davi? Direitos autorais, né? Os direitos autorais têm um limite de tempo. E duas vezes nos Estados Unidos, eles estenderam esse limite, certo? Fizeram um lobby lá, a Disney fez um lobby e estendeu esse limite pra poder mudar a lei. Agora, segundo os estudos, daqui a quatro anos, por exemplo, o Mickey passa a ser de domínio público, certo? Mas eles, durante duas vezes, mudaram essa lei. Mudaram o tempo da lei. Então, quer dizer, o Estado, ele não é soberano se ele for pressionado, tá ligado? Se você pressionar o Estado, ele deixa de ser soberano. Porque as leis são multáveis conforme a pressão que ele sofre. E esse, justamente, é o mal da periferia. O mal da periferia é acreditar que ela não pode exercer pressão. Então, por a gente crescer e estudar em escolas aqui que não tem grêmios recreativos, ou seja, você não aprende a se organizar desde o começo, né? Eu estudei Neocris da Cunha e nunca teve grêmio. Então, sem o grêmio recreativo, sem a união das pessoas, sem politizar as pessoas, você não exerce poder nem pressão. A pressão pra poder depois gerar o poder. Então, ó, se atentem só, percebam só. Às vezes, dez pessoas se juntam num nicho de cultura, por exemplo, no caso da ópera. Dez pessoas se juntam e conseguem uma lei de fomento do governo. Conseguem espaço na agenda do governo. E, às vezes, milhões de pessoas do hip-hop, por não se juntarem, por não saberem que dá pra fazer isso, às vezes, né? Ou por estar cada um lutando pra sua carreira também, olhando o próprio umbigo, sei lá. Elas acabam não participando e não pressionando o governo pra poder impor sua cultura. Por isso que a cultura da literatura marginal, a nossa literatura de periferia, a cultura do hip-hop, a cultura do grafite e outras culturas que estão associadas à periferia, essas culturas não vão pra frente, tá ligado? Elas estão sempre no povo, elas estão com a verdade, certo? A gente tem a população do nosso lado, a gente tem as pessoas, a gente tem vendagem, a gente tem inscritos, a gente tem poder nessas partes, mas impacto perante a política nós não temos. Por quê? Porque a gente continua acreditando que política é uma coisa que não leva a nada, certo? Quando, na verdade, politicagem que não leva a nada. Quando, na verdade, se a gente souber exercer o poder culturalmente que a gente tem, sem forçar nada, sem querer tomar nada de ninguém, só falando, ó, é importante os saraus, são importantes os islãs. Tem muito mais impacto os saraus na periferia, tem muito mais impacto na cultura de poesia nacional do que três, quatro poetas que estão ganhando cachês exorbitantes pra poder se apresentar, às vezes, em outro país com dinheiro, esse sim do governo, tá ligado? Então, se conecta muito periferia, cultura de periferia, com querer ganhar alguma coisa, pelo contrário, rapaz, é tudo feito na lama. A gente consegue fazer os bagulhos tudo na estrada de barro, tá ligado? Estamos aqui, ó, estamos embalando o produto hoje, certo? Pra mandar pra casa de vocês, por quê? Porque a gente tem um público contundente. Eu duvido você mostrar aí na internet um escritor, um escritor ou uma escritora que tá nesse momento embalando tanta camisa de livro, ó, tanta camisa de livro, tanto livro, ó, embalando pra mandar pelos correios. Tanta mercadoria associada à literatura. Tirando os autores de periferia, porque os autores de periferia estão conquistando isso. Então, na cultura nacional, faz tempo que a literatura marginal, a literatura periférica, o rap nacional, nós somos protagonistas. Faz tempo que a gente tá encabeçando a história, só que a gente não sabe valorizar isso. Quando a gente fala da gente mesmo, a gente sempre minimiza. A gente, às vezes, se menospreza. Então, eu resolvi gravar esse vídeo principalmente pra falar isso, ó, é difícil, a gente tem que labutar muito, não existe o fator sorte dentro da quebrada, a cultura de periferia não tem fator sorte, certo? Só que a gente tem que valorizar nossa própria cultura, mano. Não existe, não precisa de cultura pra periferia. Existe e precisa de cultura da periferia. E mais 20 anos atrás a gente falou isso e 20 anos depois a gente ainda tá batendo o pé. Porque muita gente não entende, muita gente menospreza os trabalhos que a gente faz. Às vezes você posta o valor do livro, o mano do outro lado, pô, mano, fortifica a quebrada, 40 pau um livro. Pô, irmão, os livros estão 60, 80, 100 reais por aí, tá ligado? A gente fica trabalhando um ano editando um livro, 5, 6 anos escrevendo um livro, pra depois não valer 40 reais. Olha onde nós chegamos, tem que ficar defendendo a sua própria cultura o tempo todo. Por quê? Porque tudo do outro tem valor. O nosso não tem valor, mas tudo do outro tem valor. O outro que não tá próximo, o outro que tá na Torre de Marfim, o outro que tá isolado, o outro que fala contra você e o outro que faz complô político contra você. Contra a aposentadoria da sua mãe, contra a sua própria aposentadoria, contra uma vida melhor pra você, contra poder tampar um córrego aí na sua rua, certo? Aí esse cara vocês valorizam muitas vezes, né? Então vamos acordar, rapaz, vamos acordar. A gente tem algo poderoso na mão, que é a nossa cultura. E sem cultura, a gente não chega a lugar nenhum. Então cultura, política, militância, tá tudo envolvida pra poder a gente fazer um melhor país, um melhor país, um melhor estado, uma melhor quebrada, uma melhor casa, uma melhor família. Beleza? É o recado de hoje aí. Deixa seu like aí, diz o que você gostou do vídeo, o que você concorda, o que você não concorda. Não tem problema também. A gente tá aqui pra aprender também. Ninguém tá aqui pra falar verdade absoluta pra ninguém, tá ligado? Nós estamos num momento de construção. Vocês lembram que o nome do meu programa lá na 247 era Construção. Ferrez em Construção. Eu tô me construindo, assim como muitos que leem, muitos que estudam, muitos que estão na correria do dia a dia. Nós estamos sempre se construindo. Tolo é aquele que acha que já tá pronto pra alguma coisa, tá ligado? A gente não tá pronto pra nada. A gente tá passando por momentos... Olha só esse momento do Covid, né? Olha esse momento do vírus que nós estamos vivendo, né? Esse momento tá mostrando que tem que ter outras formas de trabalhar, outras formas de tratar o ser humano, tá ligado? Mas começa pelas nossas próprias raízes. Se a gente não identificar nossas próprias raízes, se a gente não tiver amor pelo que a gente representa, a gente não segura. Por isso que tem loja nesse momento que já desistiu. Tem fornecedor que já desistiu. Tem autor de livro que já desistiu. Certo? Tem cantor de rap que já desistiu. Tem muita gente que já desistiu nesse momento. Por quê? Porque o cara às vezes não amava a cultura de verdade. Ou então não nasceu na labuta. Não nasceu no sofrimento. O sofrimento é uma escola fodida, mano. Tá ligado? Nós já passamos por vários sofrimentos. Então agora é só mais um momento de trabalhar de forma diferente. Tá bom, rapa? Então quem comprou com a gente, a gente tá enviando os produtos. Quem gosta do nosso tipo de trabalho, de cultura, pode continuar firme aí que nós estamos pesados, estamos seguindo em frente. Tá? Ou você pode ajudar pela campanha do Opói. Ou você pode comprar um livro, uma roupa. Tá ligado? Ou você pode dar o seu comentário embaixo na página que ajuda muito também. Beleza? Porque na batalha sempre nós vamos estar programados pra lutar. A gente sempre foi e sempre é. Tá bom? Tamo junto aí. É nóis.